Esse é o Vinícius Santos, o moleque é boladão, 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 o moleque é boladão. Cara, cara tá muito louca, de lança e maconha, tá da doida, passa e perder, chega no vado, ela fica emblazada, hoje ela quer se envolver, na velocidade, né, se eu não tô pra subir, nunca cheira que a cara tem, se bagulha no movimento, 10S e hoje, que a troca te pega, hoje você já vai cair pra dentro, O G4 Tubarão, da E.J. Rogério Oliveira É o DJ Duarte, caralho O DJ Deda é um cara sem limite, o DJ VMC faz pra te passar, o DJ tem limite, vida, se acha que você é bom. Ela tá muito louca, de lança e maconha, tá da doida, passa e perder, chega no vado, ela fica emblazada, hoje ela quer se envolver, na velocidade, né, se eu não tô pra subir, nunca cheira que a cara tem, se bagulha no movimento, 10S e hoje, que a troca te pega, hoje você já vai cair pra dentro, joga a bocetinha, presta atenção, vai lá via, você é a panadinha. Gol G4 Tubarão Gol G4 Tubarão Gol G4 Tubarão Gol G4 Tubarão